DJ Riba Marque Oficial A cada remix é uma emoção Equipe Reggae Music O maior sistema reggae do Brasil Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meio Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem se forar DJ Riba Marque Pega o bala na mala e vem Pega o bala na mala e vem Vem se juntar com o seu neném Pega o bala na mala e vem Pega o bala na mala e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o bala na mala e vem Pega o bala na mala e vem DJ Riba Marque Oficial O número de toda a região Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o amor Sentir o seu corpo no meu Namora à distância, dá muita saudade Se tu me ama Se tu me ama, muda de cidade Prova que me ama Arruma a mala e vem Arruma a mala e vem se forar Pega o bala na mala e vem Pega o bala na mala e vem Vem se juntar com o seu neném Vem se juntar com o seu neném Pega o bala na mala e vem Vem se juntar com o seu neném Vem se juntar com o seu neném Vem se juntar com o seu neném